E hoje eu vou ensinar como fazer anéis de guardanapo natalino. Se você quiser saber como, é só seguir assistindo. Desce a vinheta, produção! Para fazer o anel, você vai precisar de fita floral para artesanato, argola de acrílico incolor de 50 milímetros, você vai precisar também de enfeites de natal, esses de pendurar na árvore, sabe? E por fim, cola quente. Corte um pedaço de fita floral e enrole em torno da argola. Não esqueça de sobrepor a fita para cobrir toda a argola acrílica. Não esqueça de enrolar a fita de forma justa, sempre apertando contra a argola com os polegares, para que a fita vá se fixando. Aliás, você vai perceber que ela gruda conforme você pressiona. Aperte bem o arremate. Se quiser, coloque um pouco de cola quente para garantir. Agora, chegou a hora de colar o enfeite. Não esqueça de tirar o fio dourado que se usa para pendurar o enfeite na árvore. Dessa forma, o seu anel vai ficar ainda mais bonito. Eu fiz um par de cada enfeite, mas isso é seu critério. Localize a parte do arremate e cole com cola quente. Agora, basta você colocar um enfeite e pressionar até fixar. Se você quiser, pode deixar assim. Mas, caso tenha vontade de esconder a cola quente, pegue mais um pouco de fita e enrole na ligação de cola quente que fica entre o enfeite natalino e a argola. Para esconder bem, passe a fita fazendo uma espécie de oito deitado ou infinito. E está pronto o seu anel de guardanapo natalino. Essa foi a dica de hoje. Então, não esqueça de curtir, se inscrever no meu canal, comentar e compartilhar. E agora, fique com o resultado final. Espero que gostem! E agora, fique com o resultado final. E agora, fique com o resultado final. E agora, fique com o resultado final. E agora, fique com o resultado final.